Música Crateras, estradas cortadas, lama, móveis e eletrodomésticos danificados. Essa é a realidade enfrentada por muitos imperatrizenses na manhã desta terça-feira, após a forte chuva de ontem. A água dos vários pontos que ficaram alagados com a chuva baixou em muitos locais, mas deixou um rastro de destruição por onde passou. Na avenida JK, por exemplo, parte do asfalto foi arrancado. Já na rua Henrique Dias, no bairro Bacuri, quase não há mais asfalto. Situação parecida com a da rua Rio Grande, onde os pedaços do asfalto ficaram espalhados pela via. Na rua Princesa Isabel, no bairro Vila Nova, que foi fortemente atingido pela chuva, os moradores começaram o dia tirando a lama de dentro de casa e calculando os prejuízos. Vou mostrar aqui para vocês o estrago que a água causou aqui na minha casa. E aí, quando acordei, foi pela água, chegando na cama, né? A geladeira molhou, o armário está nessas condições aqui, todo inchado. A máquina de lavar roupa não está mais funcionando. A geladeira está até aqui no lugar, né? Coloquei bastante tijolo, mas não foi suficiente. A água acabou e molhando o motor. O tempinho de lavar roupa não está funcionando. Certo, é prejuízo total. Olha a situação da cama. A bagaceira, gente, pelo amor de Deus. No Sebastião Regis, os moradores estão tendo dificuldades em chegar ao bairro. Isso porque a estrada que dá acesso à região está cortada. Trecho da BR-010, que cortou em governador Edson Lobão, continua interditado e equipes do DENIT estão trabalhando para normalizar o trânsito na rodovia. Após a chuva de ontem, o nível do rio Tocantins voltou a subir, chegando à marca de 10 metros acima do considerado normal. Para se ter ideia, a água chegou até o gramado da beira-rio e piorou a situação dos moradores atingidos pela cheia do rio, principalmente na região do Porto da Balsa e do loteamento Colina Parque. No momento, 230 famílias estão desabrigadas na cidade por conta do aumento do nível do rio, um número que pode aumentar nas próximas horas, pois desde ontem, o Corpo de Bombeiros está retirando famílias em situação de risco no loteamento Colina Parque. Nós falamos com a assessoria da Secretaria de Infraestrutura, que informou que está fazendo um levantamento dos pontos mais críticos da cidade.